Mano, não pergunta para ela, só o valor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Perky. Corre, corre, não fala nada, só corre, vem. Vem. Que eu tô abrindo live. Gente, olha aqui que desespero. Minha casa, esse caos. Agora, olha o desespero da pessoa. Nossa, eu tinha, valeu, viado. Nossa, valeu mesmo, mas obrigado. Caralho. Não, você não tá ligado, você tá salvando minha vida, Chô. Você não tá ligado. Beleza, mano, eu tô indo pra ir agora. Valeu. Eu tô. Conta, conta o que que aconteceu. Bom, eu pensei pifou, né? E aí, pra quem que a gente liga, correndo? Pra quem? Falei, truta, pelo amor de Deus. Eu pensei pifou, tem live, tem vídeo. Pifou mais ou menos, né? Ela tava, tipo, meio utilizável, mas tá num grau já que não tá utilizável. Ah, faz um tempo isso já, né? Vamos combinar. É, ele tava pra pifar. Eu sabia que dava pra pifar, mas exige muito PC e tal, então você precisa bolada. Enfim, e aí o desespero da medida, ele falou, vem aqui agora que eu resolvo. Ele só pediu pra eu levar a minha 1080, porque ele não tem nenhum 1080 lá. E aí, beleza, 1080 está ok. Estou levando a minha 1080 e já tô indo pra lá agora. E vamos comigo. É tipo madrinha lágica, como que é? Fada madrinha. Fada madrinha, sério, quando dá um problema você chora, assim, no seu WhatsApp, assim, porque... Eu sou uma pessoa com você, me liga. Eu acho que se você editasse esse vídeo algum dia, você podia colocar o truto, assim, com umas asinhas de... Nossa, se dá pra... Fada. Ah, se dá pra muito boas, me lembra de fazer isso, por favor. Beleza. Eu quero de morango, você também quer? Não minta. Ah, você nem sabia, você não queria nada. Você, primeiro, você não sabia se eu queria nada, né? Meu Deus, eu não sabia se eu queria nada. Aí você vem, tipo, ah, é certeza que você quer de morango, porque você quer de maçã. Eu não gosto do de maçã, então fica com de maçã. Nossa, porque você não gosta de maçã, nos Estados Unidos, agora você não gosta de maçã. O Mup, eu prefiro de morango. É leitinho com morango. Leitinho acabou de dormir, mano. Aí, querido, estamos aqui na Rockets já, já gravamos todo o programa, a produção. Olha, filma aí, porque a gente vai mostrar backstage, entendeu? Luiz, como é que foi esse grande microfone por duas horas? Olha, fácil não foi, mas eu coloquei uma posição lá que três horas eu ficava. Que isso, né? É um dutornal. Olha, então é o seguinte, a gente tá terminando aqui e eu pensei que já tá pronto. Tá no montado, terminando de montagem, vai estar o sistema operacional e tudo. Eu mostro pra vocês aí em casa. E hoje eu sou bem-tei que se limpo por causa da Rockets, querido. Eu vou deixar o link. Quando é que sai esse vídeo, Rafa? Semana que vem, provavelmente no meio da semana que vem. Caraca, vocês estão assim agora? Bom, quando eles começaram com esse projeto, a gente começou a gravar a parada toda, era no mesmo dia. Ah, o Rafa vai sair daqui a quatro horas. Quando que vai sair daqui, ou daqui a dez minutos? É, aí a gente terminava de gravar, o Rafa surria. Aí a gente vai ficar no computador, que aí vai ficar já. Agora não, vai virar Nutella, né, amor? Nutella, tá mal acostumado. Nutella, a gente era a raiz, agora a gente tá no telão mesmo. Caraca, enfim, vai sair no canal da Rockets daqui uma semana e meia. Eu vou segurar o meu vídeo pra soltar o vídeo com eles. Mas, enfim, vocês já estão sabendo que o PC é novo. O link vai até na descrição pra vocês ir lá e dar um like. Falar, uh, faz o Machine Makers agora. Mentira, mentira. Olha lá, meus queridos. Estou bem junto, depois a gente fala. Então eu cheguei em casa, meus queridos. E, mano, eu vou dar um tour rápido pelo meu setup. Meu setup ainda não posso mostrar 100% dele. Mas ainda não tá 100% pronto. Faltam uns detalhes, né? Mas a gente vai trocar esses detalhes logo menos. Eu vou fazer um vídeo super maneiro mostrando o setup. Mas o PC novo já tá instalado. E eu já estou ao vivo na twitch.tv. Barra o Pati. Olha a luz quebrando eu todo. Mas eu queria mostrar um detalhe pra vocês que esse PC vai possibilitar. É pra você que eu preciso desligar a luz. Então, vamos lá. Só o vivo na twitch.tv, tá? Barra o Pati, o link tá aí. E vou deixar o link da Rockets pra você ver como ficou o meu PC no final das contas. Lá, montando tudo e pança. Mas olha aqui, ó. Eu vou desligar essa luz e vai ficar tudo escuro. E eu vou falar, nossa, Pati, por que você está verde? Pois é, queridos, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui, ó. Setup. Olha todos os detalhes em verde, ó. Tudo iluminado em verde. Aqui no fundo, verde. Aqui em cima, verde. Tudo por quê? Porque olha isso aqui, ó. Olha ela aqui como ela fica, mano. Vem com um contorninho de LED. Então, eu poderia até escolher a cor e tal e mudar. Mas o verde pulsante ficou animal. Porque combinou com a mesa também. Que eu comprei lá na Rockets. Então, olha isso, mano. Tudo me piscando em verde. Eu posso ficar com a quarta escura, velho. É o setup gamer mais bonito do mundo. Pois é, isso é só um spoilerzinho, tá bom? Mas depois que eu dou arrumar tudo, almoço com vocês, para quem quiser montar alguma coisa parecida e tal, ter as especificações. A gente vai ficando por aqui. Live rolando agora na twitch.tv.com.br E acesse o site da Rockets, o canal da Rockets, para vocês verem como foi a montagem do meu PC de emergência. Rockets, truta, bu, Rafa e toda a equipe da Rockets, muito obrigado pelo apoio de vocês. Sabem que tamo junto sempre. Me salvaram. Molecada, vai lá no canal dos caras e fala, mano, tamo junto Rockets, vindo para a Tiff. Porque é importante para mim mostrar para os caras aí que sou muito grato a eles, velho. Hoje a live rolou, tudo está rolando porque a Rockets me salvou. É sério. Queridos, um beijo. Tamo ao vivo, hein? twitch.tv.com.br Vai lá e tchau!